O que você quer dizer? Você não está ali no paro diplomático O cara não sabe nem falar inglês Fala inglês que você fala Você quer conversar em inglês? Ok, ok, vamos fazer uma debate em inglês Ok, podemos fazer Porque o meu inglês disse que é muito ruim Então vamos falar em inglês Ok, fala em inglês Eu nunca vi que você fala em inglês Fale comigo, por favor O que você quer dizer? 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 Você quer comprar cruzeiro? Você quer comprar cruzeiro? Que nem você? Não, não, não Você quer comprar cruzeiro? Você quer comprar cruzeiro? Que nem você fez? Isso aqui é um Sherlock Holmes, nem sabia que era Nando falando em inglês Achei que era o Sherlock Holmes, perdão Não entende nada Pois é Tudo que o cara tinha para falar comigo O inglês e tal, tudo mais Tá de sacanagem, né? Buxa Ok, Little Man Eu não sei como é que fala Nando em inglês Como é que fala? Eu não sei mesmo Irmão, vai lá Vai lá Música 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 Música